Save the Date Virada de Era O talento da New Age O Showman DJ Ellison faz aniversário E você vai querer fazer parte disso Save the Date Sábado 12 de março As estrelas se encontram no mormaço Antecipe seu ingresso Essa vai ficar na história Ellison New Age Joga essa mãozinha lá em cima, só quem tá solteiro Quem é que não tem hora pra chegar em casa Quem é que vai curtir até a hora do jogo do Remem Pai Sandu Bota o bracinho pra cima Dá-lhe sal, 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 todo mundo Sol, sol, sol Sol, sol, sol Um, dois, três Lá vai fogo Ai meu Deus, eu tô passando mal O Showman já tá tocando e o rock tá mil grau Eu gosto muito disso, isso é muito legal Prêmio Obrinho no passinho do Ai meu Deus, eu tô passando mal O Showman que tá tocando e o bagulho vira sal B.J.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E E ninguém fica parado É muito caqueado quando o bravo tá tocando É muito caqueado quando o bravo tá tocando Bora pitbull, pega essa cachorra Bora pitbull, DJ Ud é o bravo, porra Pega, pega, pega essa cachorra E pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel Joga o anzol, olha o carretel Mostra como é que é, mostra isso Joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, puxa com mil graus Sal, sal, faz cara de mal Faz cara de mal Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, toma Faz o caqueado Faz o caqueado Dá lá teu corpo alegria Macarena Que teu corpo é pra dar-lhe alegria e coisa boa Dá lá teu corpo alegria Macarena Ei Macarena Dá lá teu corpo alegria Macarena Que teu corpo é pra dar-lhe alegria e coisa boa Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena Mas sem ti não dá pra viver Há nem o que falar Eu amo você E aqui como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Tô solteira, vem, vem Tô solteira, vem, vem ok, você parei, porra Tô solteira agora Eu sou meu DJ do baile, eu vou sentar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vem, 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 vem Pia, v sourteira Vem, vem, vem Pia, v sourteira Tô solteira, tô solteira Tô solteira agora Tô solteira, tô solteira Tô solteira, tô solteira É vip, é vip, é vip, é vip, é vip, é vip, eu sou inteira agora Cadê a mulherada que tá solteira? É isso? A mulherada que tá solteira Tá solteira, tá coro Tá solteira, tá solteira, tá solteira... Tá jovem, tá jovem, tá jovem Vai beber Me pede pra fazer Aquelas para louca Que eu faço você Aquelas para louca incoming Vai beber Me pede pra fazer Aquelas para louca E eu faço você Aquelas para louca Pega aí minha cúpula Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora embora Bariçal Bora Lara Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Só tô sendo do Pai Sandu Tô sendo do Pai Sandu Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar o repado daqui a pouco Cadê a torcida do Pai Sandu? Joga a mão pra cima, quando o Pai Sandu botar um a zero no remo Todo mundo fazendo sal Mas aí o remo que não perdeu o repado faz tempo Joga a mão pra cima, só que é do clube no remo Quando o remo virar dois a um em cima do Pai Sandu Todo mundo faz o sal Olha os caras doidos Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal O Zé que tinha um neto, onde é que eu encontro? O Zé que tinha um neto, onde é que eu encontro? Mais pálvora! O Zé que tinha um neto, onde é que eu encontro? Eu quero ouvir mais uma vez, Martins! Vai, vai! Ei! Deixa eu não bater não, deixa eu não bater não Meu parceiro Red no bumbum também tá aí com a gente Ele e o Bismarck Almeida Eita Bismarck, o bagulho tem que ser doido, papá! Deixa eu não bater não, deixa eu não bater não Fuda quem ia dizer! Vai! Bagulho tem, bagulho tem Bábulho tem, bagulho tem! Bagulho tem, Bábulho tem, bagulho tem, bagulho tem Vora, Spike? Vora, demônio doido! Ela veio quiete, e hoje eu tô fervelo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervando Ela veio quieto, e o meu parceiro taca aí ó Eu não quero desafiar Ao lado do seu grande amor Alô, dona Carol Olha a visagem, Josimar Já não basta concorrência, meu irmão Vai! E aí? E aí? Ai, o filipino, ele atrai Aqui com a gente também, obrigado mesmo São os padrinhos fiéis aqui no Waze É a nova era O nosso amor É, é, é Não nega pra nós dois de mim Tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Banda, batidão do Melody Batidão do Melody Sucessos Guia-me quando não merecer Foge, se amei Você precisa Chega aqui, Vivi! Tem que ter coisa boa Na festa do New Waze Vivi, venha Toma, despacho Toma, toma É aí mesmo, mulher Daquele jeito Vai! Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe O Guga vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Pode quê? Pode, pode, pode sentar Pode, pode Meu amigo Alain Solano O Dindinho Esse trio é demais, hein? Quando eles se juntam Pode dançar pelada Se tiver Vamos ver, super amigos! Eu tô vitrada em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Como é que ele vai pagar? Cabelo ok, marquinha ok Sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E eu, 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 eu sou médico E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Deixa ela Para de cuidar Da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xerêca Pra poder dar a xerêca Pra poder dar a xerêca Na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Joga a luz, joga a luz, joga a luz Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem mais cura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa Mó pressão, vá por vá por do malvadão Uh, ela manda beijo Meu amigo Júnior da Dinave Ele é Pri, a Priscila Alô Júnior da Dinave Então viaja de avião, mó princesa Joga a luz do barco da Dinave Aí no telão, meu ex, bebê Ela manda beijo Pascarão O beijão vai contar no meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Tô sem ver com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixo que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar uma junatira Eu respeito a ver o público Um show tão maluco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um drama Olha a Dinave aí, Júnior E no aniversário do homem Showman vai tá lá, hein DJ Ellison Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Vem bloque Isso, bloque delas Fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra te queimar, rapaz Merda Merda Melhor do que a gente Satisfétil Meu marido, Paulo Vinto Tá aí com a gente Alô Paulinho E o seu grande amor Bora, Filipinho Ele já tá aí Pimpone O Alice Fantasminha Meu amigo Juninho também Tá aí Alô, Juninho Mas eu gosto é fazer nada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é nada Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, 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 putas É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com santa, Didi, ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente Meu amigo Léo, deu GDP E aí, Lara? É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá cansada, Didi, ele não aguenta Já vai pra Floripa com soldade do New Age, né? Tá bem diferente E aí, Anderson? E o seu corpo pente Obrigado, Júnior Fantasmia O Leandro, a Paula, a Raniele, a Flávia e a Fabíola Todo mundo com o chão E o passatempo dele é fazer raiva A Val dos Camarotes Essa mulher não deixa ela isso de jeito nenhum, meu irmão Edivan, Alessandra, o Alas e Mauro O Açaí, a Jaque Isabela Seguidores do chão É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim Porque Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede Vai, Vivi Se tem chance porque tem muito interesse Você sabe dançar essa, Vivi? Arrebita, mulher Vai virar de costa pra eu avaler a sua bunda E quer saber se o papai tem Bora, Rádio do Bombom E se tem chance porque tem muito interesse E aí, brother E se antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaler a sua bunda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende Depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende Depende de quem tá me perguntando Demônido Depende Tá solteiro, não tá? Depende, depende Depende de quem tá me perguntando Vai, vai Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende Depende de quem tá me perguntando O Cristóvão Tamex e Fernandinho de Portugal Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E se antes que eu responda A sua pergunta Tá solteiro, tá? Tá solteiro, não tá? O Instituto vagabundo não vale nada Te ligar, te ligando em sua chamada Fala, Patrick Você na rua E eu em casa Naquela zona E a família Pai, igual a gente, bro Hoje a gente Um, dois, três Não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra... Aí, Spike, o Taka vai meter a dancinha do Tik Tok hoje, viu? Enquanto o meu parceiro, o Demolidor, passa o Pixi pra ele Esperando pra esfregada Não dorme, não, que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Super, amigos Machuca A São Tapa, 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 varada Os moleque doido Todo mundo aí com a gente, viu, meu irmão? Lá do Estelho Abre a porta, coração Vai pra... M, M, Tchum Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Sabe o que aconteceu, Elina? O prostituto, o larga, o mundo não vale nada Renan, o Rogerinho, Super Amigos Pra cima, papai De nariz no veio o Zeroy E eu encada Ela ocarda Não santo nada Não é a meia Hoje a gente lá Agência André Da Rede Blue Agora é o da Rede Blue Você brigou a gente A doida é varada Gerente Red do bumbum O bumbum O do pé se pegar Mari Fernandes Márcio Cização Mari Fernandes E agora o seu bê? Me ligou de madrugada Falece que tá com saudade A essa hora covardia é satanás Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou te amar Vem DJ Mariano tá aqui com a gente Eita Mariano, frequência liberal Apagou tudo aqui É pra lastar o pai Sabe que eu não resisto Rafaela Sato, Marisa Lintzen Prima da Rebeca Lintzen A June Santos também tá aí com a gente É no ouvido Vai beber Bora beber uma que passa Por que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não Gama nessa safada Todo mundo falou E olha a cúpula mandando Vem Só não deste lado Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar se prepara Pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar se prepara Pro sofrimento É que eu certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar se prepara Pro sofrimento É, me se dane Ai não, confunda Ei, gente Ei, gente Quem vai se pagar Se pagar Se pagar Se na hora Não me me memei Duas horas Elas sobem A rua da mina Já querendo Olha a dançada Com a tropa do robô 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 Tu veio Pro que quis Ninguém Ninguém te forçou, tu veio pro DJ Ellison Ninguém te forçou, tu tá na treta diabó Tá com tudo né mano Tá com tudo né mano Tanto sento, sento 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 E vai, e vai, e vai Deixei a marca de batom no pescoço E você me pedindo mais O jeito que eu sento gostoso Você me inspirou a sentar Tô talentinho, tô talentinho Eu vou sentar Rebola e gostão, dando bom Três, dois, um, dois Tá, tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não preciso Ele é sincero e não trai por nada Quando a gente tava junto Você só vacilar E detalhe, ele te ama E agora tá ligando essa Só quem ama, só quem ama Deixa de onda Para com isso, não vai Esclurir, escurir Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembrar Acende tudo Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai Me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava coisa nenhuma E acorda pelado Com você Que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Para cima Isso que é vida Para o Rogelinho Para cima Quem não deve nada Para ninguém Vai sair do chão Alô Martão Três Dois Um Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai Elisão E doida Caralho E doida Everybody's going To the party Have a real good Vai Doida E doida Dancing in the desert Blowing up the sunshine Especialmente Pra todas elas E sensibilidade Só pra ver ela descendo Descendo No chão na vinha No chão na vinha No chão na vinha No chão na vinha Olha o leis Olha o leis Olha o leis No chão na vinha Na vinha Na vinha Na vinha No chão na vinha Minha amiga Rebeca Roperi Tá aí com a gente O Renan Rogerinho Os super amigos O Rebeca Daqui a pouco Tem pompino Especialmente Pra todas elas Fiz esse hit Só pra ver elas Descendo Descendo Vai no chão Doida No chão na vinha 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 Bora pro dançar Batirão Elizou E quem ama a Marcante Fala Batistão Ele tá aqui na reta, guarda Aluguto Persepero Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos De prazer das cartas Que escreveu E o ex se adaptando em qualquer lugar Isso é bom demais De quando me chamou Para gozar Falando É em Filipina do Leilão Eu sou seu clã Na 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 Juninho Light também Sou seu clã também E você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sempre conquistou Trio das aparelhagens Trio das aparelhagens Preciso de você DJ Ellison Arrastando tudo O que você quer Eu quero muito mais E olha que acaba de chegar com a gente Meu parceiro Hedley Balucão Da Opa Delivery Valeu Hedley Valeu Hedley Ele é Valéria Ele é Valéria Renato Reis Eita meu mole E vem ficar comigo assim Baby Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar É assim que eu gosto Toda a família reunida Na Spike Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Bora, bora Tá com medo de amar Tá com medo Tá com medo do amor E aí Deixa o show me tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa o show me tocar Olha o nome Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo É o matão daquele jeito Se trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Bora, demolidor Cadê os bebezinhos, cara? Vou esperar Me respeito Devagar, Rogério Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Bora minha madrinha Val dos camarotes Inclusive logo mais O Pompírio já tem Um camarotezão dela lá, viu? Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Tem que esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você mora aqui perto Chega junto Eu até Já mandei mensagem Que nada Hoje faço um ano Sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar É só mandar um sinal Dizendo que isso vai mudar Você ficar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar um sinal Dizendo que isso vai mudar Essa era pro geléia Fura olho Mas ele me abandonou Hoje, né, meu irmão Essa aqui é pro Filipinho Do leilão Ele gosta Ele gosta Ele é a Thay Alô, Dior do Auro Zé E a Raquel Zunda Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo Minha amiga Paula Dos camarotes Edivana Alessandra Guarda-se O Mauro do Açaí A Jaque Zé Bela É do Showman Isso é amor Ou uma doce mentira O Showman Uh, baby Mas conquista só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome E aí, Elison Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Diego, Daph, Anderson, Gosmo Meu maninho Anderson, Gosmo E o motora, Diego Alô, Jefferson Essa música quando toca, meu irmão Chega a mulherada Fica da Kennedy Elison Se eu bebi Não sei por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Tu chora, baby Não vou pensando Que engraçou Tanto você O Showman Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Isso é conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Eu te segura Eu não me lembro De você Tem que tomar um banho Meu irmão Vai! Que o quê, Tamara? Bora pra cima, Tamara Bora, 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 bora Deve ser outra pessoa Ou num caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer Hoje é o dia da Red no bumbum Rafael Do 6º Batalhão Bismarck Almeida Tá todo mundo com a gente Hoje curtindo o show Nil, Nil, Nil É Jesus! E doide, e doide Chega essa Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Tá bonito, tá bonito Outro amor Vou encontrar Joga o degírio pro céu São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Pega mais um, vai, ele só Tinha vez que da 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 Minha amiga Bruninha Miriam que está Amores que não Atutar Desejando tudo de bom Na sua vida Tudo de melhor Parabéns pra você, Bri Tudo de melhor E vamos comemorar, hein Já já eu canto os parabéns Eu me comuniquei Eu sentia Nossa história depende Aniel Ribeiro também tá aí Eu se for que Só do futuro Pede o nosso amor surgir Vem, vem Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar Desej, junho e vidal Que vai te transportar Se for que te chamando Para viajar Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar Desej, play que o veneno Vai te transportar Se for que te chamando Para viajar Vai começar Vai começar Vai começar Já começou Já começou Já começou Quer ver como já começou? Você me perdeu e agora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Elison Cadê as de meninas? Cadê? Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Pô, você não ia dar Agora que vê se você Não para de olhar E aí, cara de mansa? Agora eu tô me ofendendo Quem sabe canta? Quem sabe canta? Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças É Adelaide, malucão Up the delivery Sucesso total Lico Dantas David Da Dantas Importados E Atum Pro Querendo, querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Pega, pega Pega Oi, Chao, Senor Oi, Chao, Senor Oi, Chao Vai no caqueado, vai no caqueado O bolsinho é no caixinho, abre o sorrisinho Ela e esse juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então Ela e esse juninho faz todo mundo tremer É pop, é pop na feia Sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop Joga o laser na galera, bebê Primo, play, boy Irmão do mestre, tá na área Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro É pop, é pop, é pop Ai bem, delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Ai bem, delícia faz assim Quero ver no talentinho Ai bem, no talentinho Curtindo o som na praia Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando meu redai Delícia chega mais Aqui tô de patrão É, aqui tô de patrão Ai bem, delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Ai bem, delícia faz assim Ai bem, no talentinho Ai vem, 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 delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Ai vem, delícia, faz assim Jacaré Ai vem, no talentinho E a Cláusia São grandes amigos nossos Deixo lá do braço grande Coisa boa, hein, meu irmão O maior sucesso em Tecno Melody Marlon Branco é DJs, Léo e David É só emoção Ai vem, delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Ai vem, delícia, faz assim Ai vem, no talentinho Ai vem, no talentinho O sino sou na praia Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando o meu e dai Delícia chega mais Aqui tô de patrão É, aqui tô de patrão Ai vem, delícia, faz assim Quero ver você mexer, 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 mexer Ai vem, delícia, faz assim Ai vem, no talentinho Peraí Renato, esse eu tô tudo enrolado Ai vem, no talentinho Ai vem, no talentinho Ai vem, no talentinho Ai vem, no talentinho A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda Que barra de saudade A gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pressa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vingar Agora então joga Agora então joga Agora então joga Agora então joga Deixa comigo Renato Reis Luiz Glangiane São os papais Do cara do Pensa Do Instagram Do Instagram Renato Reis Garotinho da mídia Do Stories Só me dançar isso aqui Vivi Dança Vivi Dança Vivi Um Três Três Guto Do Preserbeiro O Homem Tá De Vó Ele Batistão Tá todo mundo assim Bebê lindo Pode viver solteiro De jeito nenhum Bebê lindo Um Do Para zingar, para já se preparar pro carnaval Sexta-feira do carnaval tem um chômê Em Santo Antônio do Tauá Vamos fazer uma onda bonita por lá, viu? Assim, 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 assim Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela em doida, maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Quem é bom nessas danzinhas aí? Abaixa que é tiro Meu parceiro Spike, daqui a pouquinho ele assume o palco aí Abaixa que é tiro Deixa ela passar, que eu não vim, deixa Deixa Passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Que swingas Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Solta o parada E que vem o verão 2019 Nem é lixo Deixa o papo e deixa me vir Amadeu cadê Pra ela descendo É mais uma do GG pra quem Pra ela descentecer Pra ela descentecer Prepara, prepara A gereki e bruno Era que Bruno, o paico, o Bruno Galera do gole Pra branca, amigo Abaixa amigo Abaixa amigo Abaixa amigo Um, dois. Todo jogo Deixa o papo e deixa me vir blá下 E ela descendo Autônoma Como é Ethereum Dist Adão Que multiplier Estão Dist ou Conte Como éneg E é mais uma do GG pra quem Eita pau! Meu parceiro Red do Bombô Chega junto, vai! Fala a DR 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 E a DR Fala 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 a DR